Essa é de concurso, hein? Qual a única palavra que não está acentuada? Lâmpada, férias, mãe ou aquele? Bem, a opção C, mãe. Por quê? Bem, o tio, ele não é um acento gráfico. O tio, ele é um sinal gráfico de nasalização. Ele serve apenas para dizer que parte da palavra sai pela boca e parte sai pelo nariz. No português, existem apenas três acentos gráficos. O acento circunflexo, que é o que está presente na palavra lâmpada. O acento agudo está presente na palavra férias. E o acento grave está presente na palavra aquele. Interessante, né? Já conhecia isso? Compartilha, salva, envia para o amigo. E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí